Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal. Vídeo de hoje pra mostrar pra vocês aí como é que pegar 97 de over tendo 5 estrela de perna ruim e 5 de finta sendo atacante aqui no FIFA 23, tá gurizada? Bora lá então, altura e peso é sempre importante, tá parecido aqui do vídeo, pode botar mais altura, mais peso mas não tanto porque faz um pouco de diferença, tá? Melhorias, chute de longe, oportunista e primeiro toque ativo Bora para as qualidades, né? Os atributos aí preenchem igual a essa aqui no vídeo que vocês vão conseguir um atacante de vocês com 5 estrela de perna ruim, 5 estrela de finta e 97 de over, tá? Lembrando que é muito importante vocês estarem no nível 40, tá? Que é o nível máximo aqui, né? Do FIFA, no modo carreira jogador do FIFA 23, tá? Já postei outros vídeos aí de várias posições, né? Então fiquem ligados aí no canal que sempre tem vídeo novo, né? Atualizações, né? E também já tem a maioria das posições, é só você lá no meu canal aí, né? KPS Games, vai em playlist como subir de over no modo carreira jogador FIFA 23 que tá lá quase todas as posições, beleza? Também essa semana eu postei vídeo aqui de atacante, batedor de falta e pênaltis, tá? Se vocês quiserem também, só dá uma conferida lá E é isso aí, gurizada Aqui na descrição tem o Facebook, Instagram e o Twitter do canal, tá? E também o TikTok, tô postando vídeo lá Deem uma olhada lá, né? E é isso aí, eu vou estar mostrando pra vocês também a parte da personalidade, tá? Que é uma parte muito importante, tá? Também eu falei do nível antes Se vocês fizerem, só ir no meu canal aí que tem um vídeo mostrando como é que faz pra chegar no nível 40 o mais rápido possível, tá? Tem ali, eu mostro um método lá de conseguir o nível 40 do jeito mais rápido, tá? Então bora lá pra parte da personalidade, né? Que é uma parte muito importante pra ficar com os 97 de over, tá? Vai em personalidade, tem que estar no mínimo 50% rebelde, tá? Tem que estar ou igual a 50% ou mais do que 50% pra vocês conseguirem os 97 de over Então o seu jogador precisa ser rebelde, tá? Fiquem ligados aqui do canal Vídeo toda segunda, quarta e sexta-feira Sempre que tiver atualizações, estarei postando, tá? Confira aí a descrição E é isso, até o próximo vídeo Valeu, falou e é nóis Falou, qualquer coisa deixa aqui nos comentários Se vocês fizerem outro vídeo, beleza? Esse foi o vídeo, valeu, falou e é nóis Tchau, tchau Tchau, tchau E aí